Olá, eu sou a professora Márcia e hoje nós vamos conversar sobre astronomia, viagem para a Lua. Vamos viajar comigo? Para iniciar a nossa viagem, precisamos conhecer quatro grandes astrônomos. Primeiro deles, Isaac Newton, ele viveu em 1642 até 1727. Este cientista inglês inventou o telescópio, ele conseguiu explicar como as estrelas se atraem no espaço. Segundo, Albert Einstein, ele viveu de 1879 a 1955. As descobertas do cientista nascido na Alemanha mudaram completamente a maneira como as pessoas entendem o universo. 3. Nikolas Copérnico. Ele nasceu em 1473 e faleceu em 1543. Este estudioso, polonês, foi o primeiro na Europa a dizer que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Mas em sua época, os monges eram muito críticos dessa ideia. 4. Galileu. Em 1564 até 1642, esse cientista italiano fez o primeiro telescópio astrômico. E graças a essa invenção, ele descobriu as luas de Júpiter e observou os anéis de Saturno pela primeira vez. 5. Luas do Sistema Solar. Aqui vemos diversos tipos de luas, com tamanhos e cores diferentes. A nossa lua, a lua da Terra, é esta aqui, uma lua de tamanho médio. Temos luas bem maiores, como a Titã, que fica em Saturno. Temos luas do mesmo tamanho, quase, da Terra, como a Europa, em Júpiter. E temos várias luas menores do que a nossa lua da Terra, como o Oberon, que fica em Urano. Existem, então, vários tipos de luas, com várias cores diferentes e tamanhos diferentes. Inclusive, com vários desenhos diferentes dentro dela. Vários formatos, nem todas as luas são redondas. Algumas são mais achatadas. Agora, nós vamos falar sobre o primeiro satélite, que foi enviado para fora da atmosfera da Terra, o Sputnik 1. Esse daqui, olha só, ele parece até uma bola com galhos. É bem interessante. O Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial da Terra. Foi colocado em órbita pelo foguete R-7, em 4 de outubro de 1957. Este aqui é o foguete R-7. Ele deu a volta na Terra em 96 minutos e desintegrou na atmosfera, em 4 de janeiro de 1958, quando tentava voltar para o planeta Terra. Sputnik foi lançado pela União Soviética e ele marcou o início da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse daqui é o Sputnik 2. Em 3 de novembro de 1957, o satélite Sputnik 2 mandou o primeiro ser vivo para o espaço. Laika foi uma cachorrinha enviada nesse dia. Olha aqui, aqui dentro a gente pode ver a Laika. Infelizmente, a Laika não voltou com vida para a Terra. E muitas pessoas recriminam essa atitude de ter mandado um ser vivo. Mas, infelizmente, era necessário verificar como fazer para que as pessoas pudessem sair da atmosfera da Terra e voltar em segurança. A cachorrinha Laika é muito prestigiada na área da astronomia, pelo feito heróico que ela teve. Mas, a cachorrinha Laika não foi a única animal astronauta a sair da órbita da Terra. Tiveram muitos outros. Albert era um macaco e ele foi enviado em 1948. A Laika, como a gente já viu, foi em 1957. Era uma cachorrinha. Tivemos também a Belka e a Estrelka, em 1960. Também cachorros. Outro macaco que foi enviado foi o Ham, em 1961. O Héctor, em 1961, era um tatu bola. Felicite, em 1963, era um gatinho. Tartarugas russas foram enviadas, em 1968. Arabela e Anitta, em 1973, eram aranhas. Codornas e galinhas, em 1990, eram aves que foram enviadas para verificar se conseguiam sobreviver a toda a viagem. Águas vivas também foram enviadas, em 1991. E até largartixas foram enviadas, em 2014. Fatos sobre a Lua, nosso único satélite natural. As pegadas, olha aqui as pegadas. As pegadas frescas dos astronautas lá na nossa Lua, Embora quase 50 anos já tenha se passado, desde os astronautas terem os últimos passos marcados na Lua, esses rastros ainda existem. Existem e permanecerão por lá por milhões de anos, porque não há ar ou água líquida na Lua para poder limpá-los. Será que existe luar na Lua? Luar são muito similares a arco-íris. Em vez de refratar a luz solar direta, as gotas de água no ar refratam a luz da Lua, que é tecnicamente ainda a luz solar. Então, existem sim. Arco-íris meio luar. A Lua está se afastando da Terra. Você sabia disso? A distância entre a Terra e a Lua está mudando lentamente. Nos próximos 50 milhões de anos, a Lua estará mais distante e fará a sua volta na Terra em 47 dias. Ou seja, o nosso mês vai mudar. Não serão mais 30 ou 31 dias. Serão 47 dias. Eles caminharam na Lua. Agora nós vamos falar sobre a viagem dos astronautas até o nosso satélite à Lua. No dia 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V decolou do Space Center na Flórida. Em 19 de julho do mesmo ano, o módulo Apolo 11 se separou do foguete e já está em órbita ao redor da Lua. No dia 20 de julho do mesmo ano, o módulo lunar se separa da Apolo 11. E às 21h17, ele pousa no solo da Lua. No dia 21 de julho de 1969, às 13h56, o astronauta Neil Armstrong colocou seu pé no solo da Lua. Um dos três astronautas, o astronauta Collins, não pisou na Lua. Ele ficou no módulo de comando em órbita em volta da Lua para poder recuperar os outros dois astronautas que foram para a Lua. Quando Neil Armstrong pisou na Lua, ele declarou um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Aqui nós vemos, olha, o foguete Saturno V e o módulo lunar é só essa pontinha aqui, olha só, que legal. O módulo lunar, Engel, permitiu que os astronautas voltassem ao módulo de comando. Olha aqui o módulo lunar, tá vendo? O módulo de comando é esse, ele não pousou, ele ficou dando voltas pela Lua. Esse passo histórico do Neil Armstrong foi fantástico. E a bandeira americana foi colocada no solo da Lua. Instalaram-se refletores a laser para medir a distância entre a Terra e a Lua. E foi esse refletor que conseguiu verificar que cada ano que passa, a Lua se distancia do planeta Terra. Os astronautas também colheram 21 quilos de rochas lunares para analisar e pesquisar. Tem mais uma curiosidade. Aqui nós vemos dois astronautas lá na Lua. Um deles é o Neil Armstrong. Você sabe o nome do segundo? Hum, eu acho que você vai lembrar dele. Ele aparece um pouquinho num desenho chamado Toy Story. Buzz. O Buzz. Isso mesmo. O nome do outro astronauta que pisou na Lua era Buzz. e em homenagem a ele foi criado o Buzz Lightyear do Toy Story. Legal essa curiosidade, né? As grandes descobertas do espaço. Entre 1957 a 1969, nós tivemos várias descobertas. O Sputnik 1 foi lançado como o primeiro satélite artificial da história. O Sputnik 2 foi lançado também em 57 com a cachorrinha Laika dentro dele. Em 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro astronauta a viajar, fazer a viagem espacial. Em 1962, a sonda Mariner 2 passou por Vênus. Em 1965, o astronauta Leonov foi o primeiro astronauta que fez a caminhada espacial. E em 1969, o homem pousou na Lua. Em 1976 até 1998, nós tivemos a sonda Viking 1 aterriza em Marte. O primeiro lançamento da Ariane 1. Em 1981, nós tivemos a primeira decolagem da nave Columbia. Em 1986, o primeiro elemento da estação espacial é colocado na órbita da Terra. Em 1990, Hubble, o telescópio, olha aqui o Hubble, telescópio espacial foi colocado na órbita da Terra. Em 1997, foi o primeiro lançamento da Ariane 5. Em 1998, foi o primeiro elemento da Estação Espacial Internacional que foi colocado no espaço, que é essa estação. Diferente dessa, que era só de um país, a Estação Espacial Internacional são vários países em colaboração. Em 2001 até 2005, nós tivemos a Estação Mir é destruída e os equipamentos são utilizados na Estação Internacional. Em 2001, o militar americano Dennis Tito foi o primeiro turista que foi passear no espaço. Em 2004, a sonda Opportunity confirma a existência de traços de água lá em Marte. e em 2005, a sonda Huggers pousou em Titã, que é uma lua de Saturno. Rota para a viagem da lua. Olha que coisa mais interessante. A rota para ir até a lua foi esta rota azul. Saindo aqui da Flórida, o foguete deu a volta no planeta Terra para dar uma outra volta e chegar até a lua. Depois que pousou, o módulo de comando voltou dando outra volta na lua e dando no final uma volta na Terra e até pousar próximo à Flórida. O foguete, ele é bem grande, porém, aos poucos, os estágios vão saindo, ficando somente o módulo de comando aqui, como vocês veem. Este aqui, olha só que legal, é o módulo de comando quando ele chega para a Terra. Então, aqui é o módulo quando ele se acopla junto com o módulo lunar e o módulo lunar pousa na lua com os astronautas. Depois ele retorna para o módulo de comando e esse módulo de comando solta a cápsula que cai no planeta Terra passando novamente pela atmosfera. Ele tem um paraquedas especial para ajudar na queda. Em 29 de março de 2006, Marcos Pontes, esse senhor aqui, esse astronauta, se tornou o primeiro brasileiro a ir ao espaço. Ele participou da missão centenário a bordo da nave Soyuz TMA-8. A nave chegou na estação espacial no dia 1º de abril de 2006. Aqui, nós vemos a imagem da estação espacial sobrevoando na órbita da Terra. Lá, ele fez alguns experimentos e pesquisas. Pontes retornou à Terra no dia 8 de abril a bordo da nave Soyuz TMA-7. Mas ainda temos algumas outras curiosidades. Por exemplo, quem ficou mais tempo no espaço? Foi o astronauta Padauka. Padauka. Ele ficou 879 dias, ou seja, dois anos e cinco meses fora do planeta Terra. Qual foi o primeiro foguete? Foi o foguete Viking em 1950. Mas ainda existem várias perguntas que a gente pode pesquisar, que a gente pode estudar, que a gente pode conhecer. Quantas estrelas tem no espaço? Como os astronautas voltam para a Terra? Como funcionam os foguetes? Como os planetas permanecem no espaço? Quantas pessoas estiveram na Lua? Como os astronautas vão ao banheiro? Como as pessoas sabem tanto sobre o espaço? Como a Lua brilha? Quão longe podemos ir no espaço? Quanto tempo leva para chegar ao espaço? São muitas perguntas. Nosso conhecimento é muito, muito pequeno. Precisamos aprender mais e mais e procurar informações e aprender sempre. Fim. Essa foi a nossa aula de hoje de Astronomia, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijo. Até a próxima aula.